Olá, meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, o canal é de vocês, vocês escolhem o conteúdo e é o meu de Cigana Faz. E vim trazer hoje muitos, muitos e muitos girassóis me pedindo sobre Donald's trap. Então, será que ele voltará? É possível? E o que podemos esperar? Pode ter? Já vimos que ele apoia o Bolsonaro, já vimos qual é a vibe do Trump, né? Mas tem muita gente tentando aí impedi-lo de voltar, nós sabemos, isso não é novidade para ninguém, mas a gente precisa de uma geral, o que os nossos irmãos de luz podem nos trazer de revelação sobre isso? E não esquece de deixar o teu joinha, que é muito importante, e mais uma vez pedindo a sua sugestão. A sugestão mais pedida vai para o ar no próximo domingo, tá bom, girassóis? A energia do Donald Trump é algo assim, incrível, né? Eu vi esses dias a Globo Lixo falando, que não sei quem, eles sempre falam tudo, tudo que a gente ouve na Globo Lixo, a gente tem que deduzir o contrário, é assim, né? O Igor, que eu não assisto na televisão, tudo sabe, ainda mais na Globo Lixo, mas foi o Igor que está a par do que está acontecendo e me passou. Parece que não queriam votar nele porque ele é muito velho. Esse desgovernante aqui, sem mil, ligado ao maligno que temos no Brasil hoje, é novinho, né? O atual presidente dos Estados Unidos, o BD, está mais sem mil que se juntar. Olha, enfim, a Globo Lixo, vocês não cansam de passar vergonha, né? Agora deu, né, para falar, né, sobre o atual desgovernante, não dá para escapar as coisas que ele está fazendo, né? Mas, enfim, hoje eu vim falar do Donald Trump. Todos sabem, eu já faço uma prévia aqui, antes de começar a filmar, minha mesa já está consagrada, minhas cartas já estão embalalhadas e consagradas, eu sempre embalalho mais um pouquinho, já estou com a energia da pessoa em questão. O Donald Trump precisa de uma mandala de luz, eu vou fazer. Eu vou fazer uma mandala de luz para ele, proteger. Por quê? Porque a energia dele é de um homem do bem, que gosta das coisas extremamente certas. Quando eu puxo a energia de uma pessoa para fazer consulta, ou para a tiragem aqui, ou para a mandala, eu já sinto bastante sobre a pessoa. E eu vou dizer, o homem gosta das coisas corretas, ele é aquela pessoa que ele vai fazer pelo país dele, se ele precisar vender homem, ele vai vender, no sentido figurado, tá, direções? Diferente do atual desgovernante que nós temos aqui, para salvar a terra dele, para manter a terra dele firme, esse homem é capaz de qualquer coisa, é isso que eu sinto dele aqui. E não é um homem fácil de conviver, porque ele gosta das coisas tão corretas, que ele chega a ser chato. É isso que eu sinto dele. Sinto uma boa saúde, apesar da idade, hein? Mas o espiritual dele está sendo muito atacado, e olha, ele tem uma boa proteção. Mas ele precisa de uma vela de luz, porque tem muita energia negra em cima dele. Vou fazer. Vou fazer. Com a permissão de vocês, vou tirar hoje com dois baralhos, tá? Santa Saga é a nossa baralha da adivinhação. Vocês estão vendo como é a chama da vela do Donald Trump? Ela é um pouco assinante, mas ela é uma chama firme e forte, assim como ele. Esse homem está recebendo tantos ataques espirituais na vida dele em si, mas não deu mobilidade, hein? É algo sobrenatural. Vamos lá. Esses são os nossos irmãos de luz da esfera superior. Que me usem como instrumento e nos tragam como revelação aqui. O que pode ser dito sobre Donald Trump? Ele pode voltar como presidente dos Estados Unidos? O que vocês podem nos revelar? Por favor, me usem como instrumento. Que eu traga revelações precisas e objetivas. no geral de Donald Trump. No geral de Donald Trump. É como se ele tivesse toque. Toque. Eu tenho toque, né? Gosto de tudo. A mesa bagunçou, eu estou arrumando. Se ficar um quadro torto em casa, eu estou ajeitando. Ele é assim, hein? Essa é a energia que eu sinto dele. Vamos lá. A gente vai poder voltar agora com o presidente dos Estados Unidos. João Geraldo, por favor. Tchau, tchau. Vamos lá. Olha as direções. É claro que todos já sabem do apoio do Trump em relação à direita no nosso Brasil, em relação ao Bolsonaro, que representa a direita no nosso Brasil. Então, caso ele volte, o Brasil vai voltar a sorrir. Nós sabemos que para resgatarmos a nossa terra dessa democracia relativa, eu não posso usar um monte de palavra aqui, tá? Por isso que eu abri o Clube de Histórias do Escuro, né? Porque lá eu falo mesmo, tá? Lá eu falo o que eu quiser. Claro que a gente tem que saber se tem alguns nomes diretamente, mas eu dou a ficha todinha do que da pessoa quando eu tiro ali, né? O que... A revelação. A pessoa sabe de quem eu estou falando. Mas pessoas maldosas podem adquirir também. Então eu tenho que trabalhar com nomes. Mas de resto, eu falo sem papas na língua. Então é muito proveitoso o Clube Extra, os conteúdos extras. São vídeos menores, não tem propagandas. E eu vou direto ao assunto, tá? Devia ter feito isso antes. Não tive essa ideia antes. Vamos lá. Então podemos esperar para o Brasil que ele puder servir de apoio para resgatar a nossa terra de verdade, porque vai ser uma junção de coisas. Eu falo, os direções, as ruas, né? Os deputados do bem, os senadores do bem. Vai ser uma junção de coisas. A gente não vai conseguir resgatar nossa terra esperando o Salvador da Pátria cair aqui, né? Como Moisés, né? E salvar o povo lá do Egito. Não é assim que funciona, tá? Mesmo que demorou 40 anos, né? Então, vocês estão entendendo onde esse ganho está querendo chegar. Para resgatarmos a nossa terra, porque nós vamos resgatar, isso é fato, vai ser uma junção de coisas. Mas em relação ao Trump, olha aqui, ele vem representando pelo cão. O cão significa fidelidade e lealdade junto ao objetivo? Que objetivo? Ajudar o país estrangeiro, o que é o que? O Brasil. Tá? A ter novamente sucesso Casa das Estrelas. Então, a gente tem que mandar, por isso que eu vou fazer uma mandala. Eu vou dar pra enxá-lo. Ele nem me conhece, ele não sabe nem da minha existência, mas eu vou dar de presente uma mandala de luz para ele, porque ele precisa dessa proteção espiritual, porque puxa a energia dele e tem muita coisa ruim em cima dele. Tem muita coisa ruim. Então, eu vou fazer uma mandala de luz sim para protegê-lo, tá? Principalmente para quebrar essa magia negra que está em cima dele. Perdão, Jesus. Bom, vamos lá. Então, podemos sim esperar que vai ser aquele up, mais do que up, para salvar, resgatar a nossa terra. no entanto, ele corre grandes riscos, como eu falei. Lembra a casa que caiu que eu nem vi qual que era? A casa da cobra. A cobra significa traições, pessoas, um acumulado contra ele, fazendo, bom, trabalhos a gente já sentiu, trabalho, negatividade, olha, muito, muito bichinho inocente aí foi sacrificado aí em prol de, de prejudicar o Trump, tá? Pensei que essas coisas aconteciam aqui no Brasil, né? Em relação à política aqui. Eu sabia que lá fora também eles usavam esse tipo, agora eu estou sabendo, né? Proteção ao Trump. E aqui, ó, cobra, então tem muita gente envolvida aí para, primeiro, fazer com que ele não chegue a disputar. Por quê? Porque sabem que se disputar, ah, mas, da última vez ele não ganhou, ele ganhou sim. Tá? Ele ganhou sim. só que parecendo com um país, assim, eu não sei, um milênio, alguma coisa de longe, não sei. Aconteceu uma série de situações que colocaram o BD, que por sinal foi uma tristeza, né? Eu não uso o termo desca, porque eu não uso esse termo, principalmente quando eu estou lidando com a espiritualidade de luz, né? A gente tem que tomar cuidado, a palavra é verbo, o verbo é o poder, o verbo é ação. Eu não uso a palavra desca, mas o que o BD tem sido para os Estados Unidos é isso, então para você que bateu palminha, se lascou, não? Porque o Trump, o Trump é o, o BD só fez caca, né? Mas, o Trump sabe que ele ganhou, você também sabe que ele ganhou, e a gente sabe o que aconteceu ali, é só retomar a memória, mas a gente está falando de entrar, de ganhar e entrar, né? Vocês estão, eu preciso fazer um vídeo e eu preciso ver com os meus produtores até que ponto é perigoso ou não para o canal eu trazer isso sobre a agenda de 2030. Por se não, agora, eu pretendo fazer, agora, eu já falei, os conteúdos exclusivos do Provo Girassol é só conteúdo cabeludo, tá? Eu estou pensando em trazer sobre a cabeça de ovo imperador, o que vocês acham? Pensar, porque aqui eu não posso falar dele, né? Então, mas enfim, dando continuidade, muita atenção em cima dele, espiritual, e para que ele não venha de fato a concorrer. No entanto, tirando essa casa da cobra, existe uma pequena possibilidade deles empacarem, uma pequena, existe, como vem a casa central ao centro desse jogo. se viessem duas cartas negativas, eu já ia falar, ele não vai conseguir concorrer, não entra. Mas como veio a casa do sol à esquerda, aqui é uma pequena possibilidade de atrapalhar e muito, entende? De tentar armações, mas olha aqui. A foice, aqui é o corte. O corte de que? De tudo que pode impedir esse homem de disputar e vencer essas eleições. Com a ajuda da espiritualidade de luz, não somente da minha, eu sou só uma formiguinha, eu sou só um instrumento, mas é claro que a mandala vai ajudar muito, que a proteção espiritual, mesmo assim, ele tem que ter muita cautela em relação às palavras, atitudes dele, porque igual aqui com o Bolsonaro, eles vão tentar um apelo novo para atrasar o lado dele no sentido de ele discutir. Então existe, sim, é o que eu falo, quando a gente tira a posição de política, nós estamos lidando com a energia da pessoa em questão, mas existem várias pessoas envolvidas. O livre-arbítrio, as escolhas, as atitudes de cada pessoa pode mudar o destino de uma coletividade, entendem? Então existe, sim, uma rara possibilidade do Trump acontecer algo com ele, não estou vendo algo no sentido dele levar um tiro, talvez, não, não, mas algo de impedir de concorrer. No entanto, as outras cartas são muito positivas, ou seja, um bem lutando contra o mal, não, não é isso, vocês estão vendo que o caso está, a situação é como se a gente estivesse lendo o livro de novo, o caso dos livros, como se a gente estivesse lendo o livro de um país parecido, vocês conhecem um país assim, colorido, tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza que passa por uma situação parecida, pois é, olha, mas eu vejo uma nova página para a vida dos Estados Unidos, Estados Unidos, não vai ficar na mão da esquerda de jeito nenhum, tá? Novamente, Casa das Estrelas, ela se repete no jogo, esse homem tem muito amor, repetindo, né, o que eu falo, o que eu sinto quando eu puxo a energia da pessoa, tem que coincidir com o jogo aberto, senão que eu estou sentindo direitinho, lembra que eu falei do amor que ele tem pelo país dele, ele é capaz de matar e morrer pela terra dele? ou se esse homem é, esse homem é capaz de matar e morrer pela terra dele, tá? Ou seja, eu vou deixar essas duas cartas, né? Novamente, olha como o jogo se repete, o amor que ele tem, ou seja, o amor, tá, que sai em ambos os jogos, e a fidelidade que ele tem junto ao país, é o que o protege de todos, de todo o mal que estão enviando pra ele de todas as fardas, lembra como eu sempre falo, gerações, eleva a sua energia em bons pensamentos, em boas atitudes, por quê? Porque você cria o círculo protetor em volta de você, não adianta você me procurar pra fazer uma dada de luz, pra tirar sua negatividade, inveja, quebrar trabalho de magia negra contra você, trabalho feito de amarração, que fizeram, enfim, e você continuar, ai, porque minha vida é uma droga, ai, porque minha vida não vai pra frente, você baixa essa frequência de energia, ou seja, eu faço a mandala, a gente consegue limpar e afastar tudo de ruim que está com você, mas você não colabora, e as coisas, não que voltam, outras negatividades voltam pra você, então, vamos, é claro que a gente está num momento difícil, estamos numa transição planetária, uma regeneração, estamos com o país no olho do furacão, vendo injustiça, mas também vendo as coisas começarem a acontecer, então, Bolsonaro está aí pra levantar uma nação, né, ele, o que mais, ele foi esfaqueado pelo povo, ele foi coagido, ele não deixava, ele, ele, ele governar, era uma TV podre em cima dele, vendida, prostituta, era um bando de corvo em cima dele, e o homem está criando o nosso país, e você acha que você tem direito mesmo? Sabe das sequelas que esse homem teve, daquela facada? Sabe não, né? Quando eu puxo a energia dele, eu sinto, tá? Inclusive, futuramente, o desencarno dele será por conta de, infelizmente, sequelas disso. Então, você acha que a gente tem o direito de desanimar? Não! Os nossos filhos, os nossos terras, é o que eu falei, eu insisto em morar nessa terra, eu já podia ter ido embora há muito tempo, eu tenho dupla cidadania, cidadania e omeia, eu pude ir embora com a minha família, mas eu escolhi criar meus filhos aqui no Brasil, porque eu amo essa terra, eu amo esse povo, o povo do bem, tá? O povo da direita. Ah, mas o da esquerda você é um dele? Não, eu tenho pena. Mas tem muita gente da canhota que ainda vai acordar. Eu tenho pena porque é nítido que a esquerda é maligna. Então, é isso. A gente tem que manter a energia elevada, tem dia que a gente está mais para baixo, mais cansadinho, passando por momentos difíceis, mas vamos nos manter em oração. E é esse amor incondicional que o Donald Trump tem pela terra dele que está fazendo ele se proteger, porque o que mandaram para ele já está debaixo de sete palmos, já. Muito amor, Esse homem merece votar para o presidente. Ou seja, a possibilidade também a possibilidade dele voltar como presidente é enorme se ele persistir nesse tipo de energia, de amor, de perseverança. Eu vejo ele votando como uma luz para os Estados Unidos, aqui, a Casa do Sol, em ambos os jogos, trazendo as boas novas, colocando as coisas no lugar, trazendo as boas novas, Casa da Segunha, trazendo novidades para o país em matéria de segurança, em matéria de terra firme, com potência do mundo. É isso que os homenzinhos do mal não querem, né? Trazendo economia, fazendo a economia aqui, Casa do Carduna, pela casa que eu tenho para o dinheiro, fazendo a economia dos Estados Unidos voltar com a potência máxima. Trazendo, evidente, né? Sucesso, alegria, Casa dos Pássaros. Estados Unidos indo longe, né? Em matéria de felicidade para o povo, em matéria de, em geral, felicidade. A melhor carta para a felicidade, para o retorno positivo. Eu tenho dois jogos, então, assim, existe uma leve possibilidade de não ele perder eleições. Dessa vez eu vejo que se ele disputar não vai ter como eles armarem novamente, o que armaram da última vez. Isso é muito bom, tá? Mas existe, sim, a possibilidade de prejudicar em ele para que ele não haja, que ele não concorra à eleição. Tá? lá no finalzinho do... Pois é. Mas isso é uma possibilidade pequena, porque as outras cartas estão muito positivas, que remetem a ele votando como presidente, ele atuando como presidente, ele ajudando, inclusive, aqui a nossa terra. Eu vou dizer, a canhota que se prepare, porque a hora que esse homem pegar a faixa dele é de novo. Que por sinal, nunca devem ter sido dele. esse homem vem como um tanque de guerra. Estados Unidos vai tremer. E vai ser pro bem de todos. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Geração, não esqueça de deixar o seu joinha. Eu vou fazer o que for possível para a proteção do Donald Trump espiritual, para que ele seja assim. Ele dispute essa eleição, é claro, evidente, disputando ele ganha. Não vai acontecer como aconteceu da última vez, onde colocaram esse ridículo, desse bilhê, né? E, porque eu vi que ele vai ajudar demais a nossa terra. Ele merece. Ele é do bem, tá bom? Bom, gerações, eu deixo a todos vocês a minha bênção, se ganha. A proteção da nossa mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso papai do céu todo poderoso e nosso mestre Jesus estejam presentes na casa, na vida, no coração e nas atitudes de cada um de vocês. Até domingo, com as sugestões que vocês me derem. Se papai do céu permitir, Santa Sara nos abençoar. Amo vocês. Fiquem na luz, que haja luz. Gratidão, gratidão. Beijo da cigana. Tchau. 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 Tchau.